Olá, eu sou o Marques, tenho 25 anos e venho do Brasil. Isso foi um pouco português. Eu me chamo Marques, eu comei do Brasil e eu estou 25 anos. Agora eu quero te mostrar como é o meu dia aqui em Berlim. Agora eu vou te mostrar o meu clúster. O meu clúster é o meu clúster, eu vou te mostrar o meu clúster. Aqui é o nosso clúster. Nós nos encontramos muito, todos os dias. E nós temos algo, nós temos algo, nós temos algo. E o que é importante para vivermos, é estar juntos. É muito importante e super. O meu clúster é um clúster. E o nosso clúster. Aqui é o nosso clúster, Ave Maria, 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 Ave e carismatizado, e isso precisa de nós. Nós talvez temos vários vinteis sobre o vida no clóster. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de Pitágoras, eu gosto de ir ao Kino, eu gosto de ir ao mar. E eu faço tudo. Como alguém que é um trago. Isso não é para mim. Eu fico muito bem e muito livre. Eu fico muito livre.